Olha que pastagem mais bonita, mais boa Se o gato entra aqui, ele engorda rapidinho Veio que beleza de papo Só não sei como é que é o nome Braqueara Deve ser né, deve ser braquearão E algumas outras que é, peçando aquele tífton Deu quatro chuvas aqui agora Deus mandou pra nós Expectativa aí de vir mais Um lado do outro Misturado Essa é a própria tarta aí hoje pra gente poder Fazer um vídeo aí da produção de leiteira Fazer um pouco Fazer um pouco Nossa pequeno da vaca Nossa pequeno da vaca Olha lá os cílios lá É só apas não Tchau 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 Tchau